Começa Mulheres Apaixonadas, primeiro capítulo de segunda-feira, 29 de maio de 2023. Se você gosta dessa novela, eu te convido a se inscrever no canal e deixar um like já no início pra não perder nenhum resumo por aqui. Seu like fortalece muito o canal. A novela começou quente. Helena, Heloísa e Hilda conversam sobre amor, casamento e desejo. E Helena diz que quer se apaixonar de novo, quer um relacionamento arrebatador. Ela quer um amor apimentado, cheio de paixão. Mas a conversa é interrompida porque a Sônia entra em trabalho de parto. Também é dia de casamento na fazenda e todos estão se preparando para este dia. A contragosto de Lorena, Vidinha viaja de carro com Rafael, seu pai, levando bolo de casamento. Também é dia de enterro. César caminha com Marcinha e Matilde em direção ao cemitério para sepultar sua esposa. Lorena toma banho na banheira enquanto Argemiro entra no banheiro para arrumar a porta, levando seu filho expedito e deixando Lorena de boca aberta com o rapaz. Theo anda pelas ruas e é abordado por Fernanda, que pede dinheiro para levar a salete ao médico. Leopoldo quer ajudar a família levando as coisas para casa, mas é atropelado por uma bicicleta na calçada. E Lorena fica mais estressada quando sabe que o bolo desmoronou. Diogo, no dia do seu próprio casamento, ele acorda no motel, enquanto a noiva dá piti com o vestido dizendo que está gorda, e sua mãe rebate dizendo que ela não está gorda, está grávida. O bebê de Sônia nasce deixando Helena emocionada. Rodrigo chega na hora de sepultar a mãe e manda abrir o caixão, beija a mãe na boca e briga com o pai na frente de todo mundo e diz que ele é o culpado pela morte de sua mãe. Diz que se estivesse lá, isso não teria acontecido com a sua mãe. Luciana conversa com Helena e fala sobre o velório do vexame que foi e Helena fica perturbada quando ela fala o nome de César. Raquel vai até a escola procurar Helena e Edvige diz que ela está num casamento e de férias à escola, ela não vai aparecer por lá. Ela entra na escola e vê Fred nadando e fica observando o rapaz. É fim de tarde e Edvige chama Raquel para passear, levando os cachorros. Enquanto conversa, um deles se solta e vai para a rua deixando Edvige louca. Ela grita pelo nome dele enquanto ele é atropelado pela moto de Cláudio. Minuto antes do casamento, Diogo agarra Luciana pelo corredor, a leva para o quarto, joga no sofá e a beija. E são surpreendidos por Marina e Silvia. E eles ficam espantados no sofá. Tomaram o maior susto. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like e a gente se encontra no próximo vídeo.